Olá pessoal, boa tarde. Sou o primeiro sargento de França e faço parte do grupo Veteranos Solidários. Hoje nós realizamos uma ação solidária bastante interessante, fizemos uma feijoada solidária para arrecadar recursos para nós podermos ajudar nossos irmãos. E eu quero aqui dizer que foi um sucesso total. Queremos agradecer a todos que se envolveram neste trabalho, nesta ação. Foi um sucesso. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Coronel Elves, ao Major Vieira, ao Capitão Murbach, que cederam o espaço da Casa Militar para nós prepararmos e fazermos a entrega no sistema Drive-Thru. Aos Cabo Ramos e Cabo Juarez, que fizeram todo o preparo, com todo o carinho, com toda a dedicação, trabalharam bem. A Soldado Juliana, Soldado Viviane, Soldado Raquel e Soldado Stein, que tiveram no staff de apoio, trabalharam na organização, na entrega, no acondicionamento das embalagens. Ao Subtenente Janitsky, ao Sargento Júnior, Sargento Santana, ao Cabo Yanique, à Milena Yanique, filha do Cabo Yanique, aos vários colaboradores que nós recebemos insumos, aos apoiadores que compraram, que participaram, que foram buscar, que se envolveram, e, principalmente, a Deus e as nossas famílias. Nossa gratidão. Com certeza, nós poderemos ajudar outros irmãos e outras pessoas que poderão passar por um momento de dificuldade, de necessidade, e o Grupo Veterano Solidário de Curitiba e Registro estarão sendo atendidos pela família militar. Seja ele policial militar, seja ele bombeiro militar, ou seja alguém integrante da família militar. Que Deus abençoe a todos. Estamos muito felizes. Foi um sucesso. Um abraço a todos.